Tudo bom pessoal? Aqui é mais um vídeo do Clube do Bandeiro de Porto Alegre. Hoje eu vou trabalhar com a questão das platinelas do Bandeiro. Eu me chamo Zé do Bandeiro, dou aula aqui no clube e esse ano a gente completou 10 anos de tradição com mais de 2 mil alunos e 3 milhões de acessos nos vídeos. Então é o seguinte, a platinela. A platinela é muito importante para dar o guiso, para dar o chocalho do Bandeiro. Vocês podem ver pessoas na internet tocando em alguns lugares, dando um tapa aqui e usando um pouco as platinelas. Meus antigos mestres que eu fiz aulas aí, eles me ensinaram que era muito importante chacalhar as platinelas, que é esse balanço aqui, porque ele faz parte da música. Então segue os quatro elementos do candomblé, um deles e o chocalho. Então você vai fazer o seguinte exercício, que tem o chocalho de bateria lá, para fazer esse exercício aqui. Repara que eu estou dando uma longa e uma curva. Vamos ver de lado, eu dou uma longa e uma curva. Segue esse exercício aí, vai ficar fazendo esse exercício de casa. Simplinho, devagarinho. Não é muito tremendo, não. Eu vou aqui, devagarinho. Aí, eu vou soltar com a mão direita, mas eu continuo focado nas platinelas de cima, as soalhas de cima, e vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Soltei a mão direita. Vou levando até o corpo e continuo fazendo esses exercícios aí. Como você pode ver, as platinelas de cima, eu estou focado nelas. Então eu tracei uma linha imaginária no meio do badeiro. A parte de baixo tem chocalho a mão, tem mais as de cima. E aí eu ando com a mão. Posso tirar a mão. Acho quase que assim. Ela não bate. Eu estou fazendo exercício. O que vai acontecer nesse braço? Vai começar a ficar mais firme, né? E o som vai ficar muito melhor. Quando eu bato o dedão, ele vira o badeiro próximo para cima. Eu bato o dedão, ele vira para cima. Eu bato o dedão, ele vira para cima. Eu bato o quadro de cima, ele volta para o lugar que eu escoro com o punho. Vou repetir. Bato o dedão, ele vira para cima. Eu escoro para frente. E me escoro com o punho. E ele bato. Aí vai ficar assim. Entendeu? Esse é o exercício que tu vai fazer. Ficar chocalhando o badeiro, dele tentemente, para pegar esse jogo no braço esquerdo, que vai fazer parte da música. E entrar. Ó, dedão. Dedão. Cadê o dedão? Que é muito, ó. Sem papar. Entenderam isso aí? Sempre trabalhar com o badeiro, sempre trabalhar com a mão esquerda, com as soalhas. Acompanha os vídeos anteriores que eu falo do dedão. Acompanha os vídeos anteriores que eu falo do trinato, tiriria ou TR, TR, TR. Como que? Muito obrigado. Acesse o canal. Dê o seu likezinho aí e compartilhe. Até a próxima aula. Beijo.